Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo as militantes Luísa Prato e Alícia Alves do coletivo de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros LGBT Liberdade para falar sobre transfobia e liberdade trans. No bloco anterior a gente fez algumas abordagens sobre questões de políticas públicas mas neste bloco nós vamos falar um ponto que eu particularmente entendo importante nesse momento que é a mudança ou a transformação a partir do corpo e essa transformação a partir do corpo vai mexer com as questões sensíveis como as questões psicológicas e a questão de identidade. E eu acho que ninguém melhor para falar a respeito deste assunto do que as nossas convidadas aqui. Eu vou retomar de novo com a Luísa, aliás vocês perceberam que a Luísa é bem falante, né? Vou retomar com a Luísa e claro obviamente vou ouvir também a Alice mas vamos falar dessa questão do corpo. Luísa, como é o processo de transformação do corpo? Imagina para as pessoas de um modo geral quando chegam na adolescência e tem a transformação do corpo é algo um pouco complicado? Creio eu que vocês nesse momento, nesse jogo de transformação deve haver ou buscar um equilíbrio com a questão psicológica. Gostaria que você falasse dessa sua vivência e experiência que só você pode falar, né? É algo bem particular, né? Porque realmente isso vai variar de cada pessoa trans. Existem alguns métodos que são cirúrgicos, são métodos de hormonização e tal. Até mesmo, até onde essa pessoa quer chegar, até onde ela está disposta a fazer essa mudança, entende? Seja ela de readequação. Agora, eu acho que um ponto importante, em que momento você percebeu que deveria fazer essa transformação? Na verdade, quando eu me vi como uma figura trans, falei em torno dos 10 anos de idade, aí eu não tive a noção que eu teria que tomar hormônio e tal, não me passou por isso. Eu comecei a ter problemas, tipo assim, de me enxergar, entende? Meu corpo estava mudando pra questão de masculino, né? Tipo, eu estava começando na adolescência, ali na puberidade, mas a minha cabeça estava totalmente mudando também. O oposto do meu corpo, entende? Então, é uma questão bem delicada, assim, que acontece. Aí, depois que eu finalizei a faculdade, tá? Primeira faculdade, que eu comecei a ter essa noção principal de que eu teria que ser eu mesma e que eu não poderia viver naquele casulo, né? Imposto pela sociedade. Aí, eu comecei a me modificar com hormônios, né? Enfim, eu não fiz nenhum processo cirúrgico e tal. E algumas pessoas fazem. Isso vai variar de cada pessoa, né? Mas, realmente, é um processo que, infelizmente, é feito muito, assim, aquele termo, a Deus dará. Entende? Ah, eu vou me hormonizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Mas, sem muito conhecimento. Hoje em dia, as redes sociais, o próprio Facebook e tal, tem muitas trans que dão orientação pras outras que não têm acesso a endocrinologistas e tal. Isso é bem importante, né? Porque é algo também que pode ser perigoso, né? A questão do hormônio em excesso pode gerar trombose e outras coisas mais graves, né? Então, é bem importante a questão do acompanhamento médico, que quase não existe ainda aqui no Brasil, né? Aliás, nós voltamos para aquele ponto, né? Políticas públicas, saúde, para tratar do cidadão, né? Eu fui indagada esses dias por uma pessoa cisgênera. Poxa, Luísa, mas não tem nem saúde para cisgêneros, né? Cigêneros, você cisgênero. Imagina para trans. Eu acho que isso é uma bobagem você perder o seu tempo para isso. Veja bem, quando eu vou no mercado, eu pago imposto igual àquela pessoa cisgênera. Quando eu estou trabalhando, eu estou recolhendo uma FGTS igual àquela pessoa cisgênera. Por que eu não tenho direito? Por que eu sou assim? Porque perante algumas pessoas preconceituosas e ignorantes, nós somos aberração. Então, aí que fica bem claro. Os direitos são iguais para todos. Perante a Constituição. Ainda é, né? Assim, esperamos que faça valer, né? Então, é uma luta bem longa, é uma luta bem difícil. Eu acredito que a nossa geração está começando o trabalho. Eu conto com as próximas gerações para continuarem, porque realmente é o início. O início de muita coisa, entende? É uma luta, né? É uma luta. Alice, e aí, a sua experiência? Como foi o seu processo? Bom, o meu foi um pouco bem mais natural, porque no meu seio familiar eu já fui aceita. E basicamente tratada como menina desde a minha infância. Então, isso já me possibilitou, já me... No seio familiar, assim, falando, para que eu seja a mulher que sou hoje, né? Você já agia como uma menina. Sim. O corpo também. Exatamente. Meu corpo foi se modificando sozinho, porque eu tenho intersexualismo. Talvez seja até uma pauta para um outro programa. Mas, intersexualismo é uma mudança genética nos cromossomos, né? Ou seja, meu corpo produz um hormônio feminino, o que me possibilitou eu não fazer uso de medicamentos para ser a mulher que eu sou hoje, para me tornar a mulher que eu sou hoje. Então, essa aceitação no meu seio familiar me possibilitou muito para ser quem eu sou hoje. Então, eu nunca tive... Nunca fui a minha família, a minha mãe nunca me podou. Então, ela sempre foi me tratando como menina, até porque quando eu fiz 10 anos, minha mãe me levou no médico. Um médico da rede pública, inclusive, que teve uma sensibilidade enorme, apesar de ser um clínico geral, explicou coisas para minha mãe e falou que, possivelmente, o meu corpo ia se tornar um corpo de mulher. Então, desde então, minha mãe passou ainda mais a me tratar como menina mesmo. Luísa, uma outra coisa que eu creio também ser importante nessa nossa conversa, enfim, nós temos vários pontos importantes aqui, mas a questão do nome. Eu sei que a identidade da pessoa, ela está no nome. Você nasce com o nome e depois você pede para mudar esse nome para uma questão social. E como que você faz isso? Na verdade, assim, o nome, o direito do nome social, nós estamos lutando aqui no Estado para ser reconhecido. Para você mudar o seu nome, fazer, tipo, alteração na certidão de nascimento, é um termo que agora não me vem à cabeça, mas enfim, emitir uma nova certidão de nascimento, corrigir aquela, porque realmente, perante a situação, tipo, civil, do registro civil, ou você é homem ou você é mulher. Aqui no Brasil não tem o terceiro gênero ou transgênero, como tem na Alemanha agora, né? Tu pode optar em ter isso. Então, o que acontece? A pessoa, tipo, vai lá, transe e entra com o processo na justiça para conseguir fazer a retificação. Agora me veio a termo da certidão de nascimento, né? É importante, é super importante, não é tudo. Porque muitas pessoas pensam bem assim, eu vou mudar de nome e meus problemas vão acabar, entendeu? É, não vou acabar. As pessoas não vão acabar. Só que é um direito, por quê? Porque tem a questão do atendimento no SUS, que tudo bem, tem o cartão que reconhece, só que a gente, sabemos que a realidade é um pouco diferente. Agora, uma ação bem interessante do governo federal é a questão do Ministério do Trabalho, que está emitindo daqui a 90 dias, a carteira nacional de trabalho vai vir com nome social agora, tá? Já é um avanço enorme. Você já pode se identificar, inclusive, por isso. E através daquilo você pode tirar um passaporte, pode tirar um título de eleitor. Eu não sei como que vai ser, tá? Tipo, na carteira de trabalho vai ser reconhecido. Mas se eu pegar minha carteira de trabalho e for, por exemplo, emitir um passaporte, porque ela pode ser apresentada para emitir um passaporte, qual vai ser o nome que vai ser posto? É que está na carteira de trabalho ou o nome que está na certidão de nascimento? Eu até mandei um e-mail para o pessoal do Ministério, não recebi ainda essa informação, estou ansiosa para saber qual é os panoramas, enfim, quais são as normas que eles vão estabelecer. Mas é importante isso, porque para você conseguir um trabalho já é um meio passo. Tipo, a Alice está tentando se incluir no mercado de trabalho e tal, então ela, com essa carteira de trabalho nova, para ela também vai ser menos constrangedor chegar e se apresentar. Ah, poxa vida, meu nome no documento é tal, mas me chame de tal. Tem pessoas que viram e dizem, mas se um documento é isso, eu vou te chamar disso, até porque as pessoas não estão nem aí, algumas, né? Aliás, em sala de aula, olha só quando a gente fala dessas questões públicas. Um exemplo, em sala de aula, imagina, ela tem um nome masculino, mas nós estamos diante de um corpo feminino. E aí, se não há um entendimento entre professor e aluno, fica extremamente constrangedor, principalmente para a pessoa que se apresenta com um corpo feminino e tem um nome masculino, é constrangedor para ela, constrangedor inclusive para o resto da classe. Isso é apenas um exemplo. A Luísa e a Alice já falaram, questões como um posto de saúde, onde as pessoas estão ali, local de trabalho, onde as pessoas leem um nome, que é o nome que aparece na identidade, e estão diante de uma pessoa, de um corpo, que ela sofreu esse processo de transformação. Então, essa questão do nome é outro ponto que precisa ser muito bem trabalhado. E creio que o coletivo vai tocar isso adiante. Agora vamos falar da questão do mercado de trabalho e dos espaços para o trans. O mercado de trabalho, ele começa, você já sente andar, avançar, ou você continua vendo muita resistência? Ainda tem muita resistência, sim. Mas o que acontece, como eu sempre comento com as meninas e com o pessoal do coletivo, é por exemplo, veja bem, fulana é trans, ela entrou na faculdade. Outra figura é trans, se ela conseguiu, eu também posso, entende? É assim que as coisas começam a andar. Os modelos, né? Bem lento, mas é assim que as coisas começam a andar. Nesse mercado que está contratando. Tem outros mercados que tem, eu sei, de casos de pessoas trans que estão trabalhando e estão sofrendo estigma e preconceito pela questão de documentos e tal. Então, assim, é tipo, às vezes conseguir o trabalho em si é um passo importante. Mas e lá dentro do trabalho? Como é que é? Como acontece? Aliás, pegando aqui o gancho da Luísa, e a gente não tem o constrangimento nenhum de falar isso, aqui em Blumenau, você vai ver os trans trabalhando no supermercado big e não vê em lugar nenhum mais. Eu estou falando porque a gente frequenta esses espaços. É preciso refletir, os empresários precisam refletir a respeito dessa questão. Nós estamos falando de mão de obra. Mão de obra. Se é uma mão de obra qualificada, independe, né? Só uma correção, Castelo da Pizza onde eu trabalho também contrata. Castelo, desculpa, que é onde você trabalha, né? Mas tem outros mercados também, tá? Que eu tive as informações. Porque uma vez por ano, duas vezes por ano, eu faço um roteiro porque eu sou muito metida. Eu gosto de andar por aí vendo onde tem, mas eu sou assim. Então, eu fiquei sabendo que tem na Cooper, já que demos nomes aos bois na Cooper, enfim. Tem no Forte e também alguns trabalhando. Tanto transmasculino quanto transfeminino. Só que a questão é, até onde, tipo, essas pessoas, nós, né? Que eu vou me incluir junto também. Como que é dentro do trabalho? Eu tive boas experiências, entende? Mas não é realidade. Eu não posso viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas, achar que é tudo maravilhoso. O que não é. A Alice, até gostaria que a Alice relatasse aqui como que está sendo a tua busca por trabalho. Está sendo bem difícil, né? Foi como você mesma acabou de colocar. Às vezes, consegue o trabalho, mas manter-se no trabalho é muito difícil. Porque eles ficam, às vezes, os empregadores ou os colegas de trabalho ficam te expondo a humilhações diárias. Então, é difícil para uma pessoa se manter. Ter o foco no trabalho, né? Porque daí ele já invade o profissional, o pessoal, mental da pessoa. Então, a pessoa fica totalmente denigrida. Então, é como se ele estivesse prestando um favor para uma pessoa trans. E como se ele estivesse tendo o direito de maltratar a pessoa trans que está ali trabalhando. Só porque é trans. Só porque é trans e deram trabalho para ela. Então, você tem que sofrer tudo o que a gente vai te propor aqui porque você queria um trabalho. Agora, você tem um trabalho, mas você vai ter que sofrer as consequências. Então, isso é muito transfóbico perante ao quadro da sociedade. dos empregadores também, que tem que ter essa sensibilidade a mais. Até mesmo no nome, que colocam nos crachás, etc e tal. Tem casos de amigas também, que até hoje não tem o nome social no crachá. Isso impossibilita muito. Bom, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Cidadania e Debate. Como eu disse no começo do programa, o tempo exíguo não deu para a gente explorar muito. Mas eu já quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania e Debate, um programa do Sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças de Luísa Prado e Alice Alves, do coletivo LGBT Liberdade, que falaram sobre transfobia e visibilidade trans. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Tchau.